O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bater O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o coração O vento do desafinar, o dano bate o pé E na gafieira vai puxando mais Pará, 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 pará Pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará 1, 2, 1 Música Pobre samba, mãe, foi se misturando, se modernizando, se perder E não rebolado, cadê? Não tem mais, cadê? O tal de canto que mexe com a gente Foi cada noite, o samba mudou de repente, conheça do jazz Quase que morreu, acaba morrendo, tá quase morrendo E não percebeu, o samba balança de um acordo O jazz é diferente, pra frente e pra trás O samba meio branco ficou meu tom de cansa do jazz O afro-cubano vai complicando, vai pelo cano, vai Vai entorcando, vai sem descanso, vai sai, cai no balanço A pobre samba meio, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Agora vem o samba, com nota demais, não sei o tababou, também, pra trás Pra dentro se virar, pra poder se livrar da influência do jazz O salto comum é musical em sua data, não sei o tal de cansa do jazz Quando é plenço com você, então, você levanta a visão Você faz intensamente, vale o que é esse, você podeuses, você pode fazer A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, só pra lembrar Aqui veio o almoço, novamente Agora, cinegrafista profista Agora é a hora Como é o? E aí, bicho? E aí, bicho? Fala com ela! Bora! Que massa! Tomara que dê! Eu vou no seu casqueiro! Que merda! Vamos gravar! Vamos gravar! Vamos gravar! Vai filmar sua câmera também! Ah, não tem problema não! Caraca! Eles são exigentes! Ah, sim! Não é cheats! É, é cheats! Não é como é que foi, né? Não é como é que é que... É! Não é como é que... ...música... Qual o autor da parada? Aí, Dom! Quero um bate-papo na esquina Eu quero um rio antigo Com crianças na calçada Brincando sem perigo Sem metrões, sem pressão Ou até no amanhã Eu que pego Boa de doze de panela Pra ver o Oscar e Teu grande opero no ciné Domingo no Rio Me deixa eu querer mais Mais paz Um prendão de garrafe Dizem o nome amado Que é um saco assim copado Cairo, babacajê E o desafinado que jumbi Sacou Ganhando um programa de calor Com anima O lambartinho ensinado Lá, 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 gostou Pelo café nisso e de onde o samba vem Eu quero a Cineilândia estrela E o vento levou O velho samba do ataúfo que ninguém jamais gravou É um cateta que vale a cem Como nos velhos tempos Carnaval com o serpentino Eu quero a Copa Roca de Brasil e Argentina Os anjos do interno Um parque, asas e um bolinho que eu quero Eu quero porque amor É que pega no meu rádio uma novela Depois eu vou andar A peça, o branche no café Mas farde eu e ela No lago do hotel Eu sou uma enforçadora Uma avançadora Cidade sem aterro Como Deus criou Eu quero já dançante lá no clube Com Valdi Calmon Trio de ouro com a dava Estrela da Alva no Brasil Quero o Sérgio Porto e o seu bom amor Eu quero ver o show do balanço Com mulheres minhas Com mulheres minhas E no aceso Lampiões e violões E quem não viu Não pode entender Que a paz é amor Tchau, tchau. Música Estou em força da Dolor A bolsa do Orestes Usando os cafajeros Homem fila do lama Cidade sem aterro Como Deus criou Quero bichar do santo Lá no clube com Valdicaon Filhos e ouro Manda uma estrela na água do Brasil Quero ser a Joporto e o seu bom Oh, 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 oh Eu quero que ele chora no balde pequeno Boa mulher de mim E vocês na pior E minha voz que quer Eu ri Não pode entender O que é paz E amor Ouro Lá no clube com Valdicaon Ela foi subindo por aqui É profissa Não, foi impressionado Foi impressionado É ótimo Muito pequeno Obrigado Muito bom Se não for essa aí Outra não vai ter Ela fez o que fazer Maravilha 5 e 7 Não, a Luciana falou que convidou A mulher dele E ele junto É a Mariana Mariana Olha, tem pouco tempo Dentro de mais 43 minutos Estaremos Saindo fora do ar Fora da área de cobertura A área de cobertura